O que é o Enigma do Oriente? Todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem deixado os likes, tá pessoal? Os likes, os comentários são muitos importantes, por quê? Com isso você mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo, por isso que eu falo para dar like, para se inscrever, e eu só tenho a agradecer a vocês por isso, tá bom? Então, vamos ver se essa pessoa ainda volta para a sua vida. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão. Olha, lembrando a vocês também, atendendo pedidos a nossa promoção de 5 perguntas, por um valor limitado, vai continuar, tá pessoal? São 5 perguntas que eu respondo, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? O pessoal pediu aí, eu vou permanecer até março dessa forma, tá bom? Será que essa pessoa ainda volta para a sua vida? Opção 1, a pedrinha branca, opção 2, a pedrinha azul, opção 3, a pedrinha marrom. Você só tem que fazer a sua escolha, trazer a energia da pessoa que você quer para cá, e vamos dar continuidade. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, ok? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa ainda volta para a sua vida. O canal, você já sabe né pessoal, é o Enigma do Oriente, canal muito conhecido já, graças a Deus, aos guias. Só tem a agradecer pelo crescimento do canal. Vamos ver se essa pessoa ainda volta para a sua vida. Mentaliza a pessoa aí, por favor, e vamos descobrir se esse ser humano ainda volta para a sua vida. Para você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa ainda volta para a sua vida. Gente, eu vejo aqui, é, uma grande oportunidade para essa pessoa retornar ainda para a sua vida. Eu vejo o renascimento dessa relação aqui, tá? Eu vejo reinícios para quem escolheu a opção número 1. Se a pessoa ainda está muito presente, você ainda tem muita energia dessa pessoa, e ela sua. Além de tudo, tem muito desejo aqui também, entendeu? Eu vejo que essa pessoa, ela está com uma visão mais criativa sobre você. Essa pessoa acredita que vocês vão vivenciar aí momentos de paixão, momentos de amor. Eu vejo essa pessoa acreditando muito nos seus sentimentos, tá? Ela é uma pessoa que ela tem um sentimento por você, e ela acredita também que você é uma pessoa que fica pensando nela. Ela acredita que você é uma pessoa que fica olhando para o passado. Com isso, ela tem esperança também de estar com você no futuro. É uma pessoa que ela não quer mais um relacionamento desigual. Eu vejo ela querendo te valorizar de uma forma diferente, entendeu? Ela acredita que seu poder de sedução é uma coisa que encanta ela, então ela pensa demais em você. E ela está com muito desejo, com muita vontade de realmente voltar para a sua vida. Por quê? Ela está à espera do seu amor. Essa pessoa quer ter felicidades com você, e ela acredita que ela vai ter uma notícia positiva vindo da sua parte. É uma pessoa que hoje está mais equilibrada, está mais madura, tá? Se não for na idade, é no pensamento, tá, gente? Essa pessoa hoje está mais equilibrada. É uma pessoa que por muito tempo carregou um orgulho muito grande, mas hoje é uma pessoa que já está equilibrando as coisas. Por que ela está equilibrando? Porque ela está num período onde ela está mais racional, está mais razão. Ela decidiu ser mais verdadeira com ela mesma sobre as decisões que ela tem que tomar. Então ela está com muita ética e muita lógica, tá? Por isso eu vejo ela mais irresponsável. Ou seja, hoje ela realmente sabe o que quer. Por isso que o desejo dela aqui, ó, é voltar para a sua vida com muito amor, com muita paixão, desejando realmente um ciclo novo, um recomeço. Ela está com o coração curado, e ela está se preparando para voltar para a sua vida de uma forma mais ampla, mais verdadeira. Por quê? Ela acredita que vai celebrar esse amor com você, e ela acredita, sim, em ter um envolvimento grande com o amoroso com você novamente. Muito boa a energia dessa pessoa aqui do Monte Número 1, para você que escolheu, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços, em especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, em especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Opção 2, a pedrinha azul, pessoal. Se essa pessoa ainda volta para a sua vida. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Será que essa pessoa volta para a sua vida ainda? Será que ainda volta, gente? Vamos descobrir aqui agora. O momento é esse. Ó, para você que escolheu a opção número 2 aqui. Se essa pessoa ainda volta para a sua vida. Gente, eu vejo triunfo, eu vejo movimentação, sim. Eu vejo notícias favoráveis chegando para você. Eu vejo amor retribuído. Ou seja, essa pessoa também volta para a sua vida, sim. Igual ao número 1. Por quê? Porque eu vejo aqui que essa pessoa, no fundo, no fundo, ela tem medo de te perder de vez, tá? Por isso, ela vai ter um impulso mental. Vai ter uma nova ideia. E vai voltar para a sua vida mais equilibrada. Ela vai escolher voltar para os seus caminhos. Por amor, tá? Ela estava com o sentimento travado, mas agora as coisas estão mudando. Essa pessoa que entende que o momento é favorável e entende que está no teu caminho. E ela quer ter felicidade e êxito. E ela vem, sim, para a sua vida, ofertando amor. Ela vem se comunicar, tá? Ela vem com muito sentimento. Ela vem trazendo uma notícia importante. E eu falo para vocês. A maioria das pessoas que escolheram a opção número 2 aqui, vocês viverão momentos muito apaixonados. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Claro que não tem como ser para todo mundo. Mas a maioria das pessoas aqui que escolheram a opção número 2, essa pessoa volta, sim, para a sua vida. E vocês ainda viverão momentos favoráveis. Depois você me diz aí no comentário. Outra carta de movimentação. A carta do carro fala de sucesso, fala de rapidez, tá? Mudanças positivas. Essa pessoa volta para a sua vida. Volta trazendo segurança. Volta trazendo uma estabilidade. Volta ofertando amor para você. É uma pessoa que ela está no racional. Sabe o que está fazendo. Vai fazer por amor. Entendeu? E eu falo para você o seguinte. Essa pessoa quer você. Essa pessoa quer você. Pode acreditar. Vamos lá. Bom. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 21997037548. 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado. 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3. Se essa pessoa ainda volta para a sua vida. Vamos ver. Opção 3. Se essa pessoa ainda volta para a sua vida. canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Bom, gente. Aqui também. Essa pessoa aqui. É uma pessoa que tem um grande sentimento por você. É uma pessoa que tem um sentimento profundo. Tem muito desejo, tá? Essa pessoa vai vir falar com você também. Vai se comunicar. Essa pessoa aqui. Só que ela vai vir. Ela vai querer sentar para conversar. Ela já te vigia. Ela pensa em te procurar. Dois cavaleiros. Ela vai te procurar porque o desejo é muito grande. Mas vai ter uma conversa antes de tudo para vocês se acertarem. Por quê? Longe de você essa pessoa está mal. Ela está arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito. Está com medo total de te perder. Está levando a vida dela de forma errada. Ela está com atrito com ela mesma. E essa pessoa entende que você tem todas as qualidades que ela quer no ser humano. Essa pessoa tem amor por você e vai querer um novo início. Também volta. E já está planejando. Gostou? Aqui foi mais rápido porque está muito positivo. Dois cavaleiros. Não tem nem o que pensar. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E gratidão.